Amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pedraltina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa, sendo este aliás o único programa que não pede proteção para si mesmo, mas para aqueles dos quais ele fala e por boas razões. Então, ainda estamos aqui em Bogotá, Colômbia, assistindo a acontecimentos de importância extraordinária. Esta semana saiu uma sentença judicial que condena a 30 anos de cadeia o Coronel do Exército Luiz Alfonso Plaças Vega. O Coronel foi o comandante da operação que, em 6 de novembro de 1985, desalojou do Palácio da Justiça um grupo de guerrilheiros do movimento M-19, que haviam sido contratados pelo traficante Pablo Escobar para entrar lá e queimar os arquivos que o comprometiam. Era uma missão nobilíssima, então, dessa gente, né? Então, os fulandos entraram lá, mataram um bando de gente, tocaram fogo nos arquivos, matando mais outras tantas pessoas carbonizadas e ainda usaram o Palácio para fazer o seu showzinho particular. Cumprida a missão que eles tinham prometido ao Pablo Escobar, montaram lá um simuláculo de tribunal, um kangaroo court, como se chama nos Estados Unidos, para julgar o então presidente Betancourt. E eles estavam lá fazendo o seu showzinho, em cima das pilhas de cadáveres, de documentos queimados, de cadáveres carbonizados, quando chegou o Exército, convocado pelo presidente de Betancourt para tirar os fulanos de lá. Então, o coronel Plata Vega entrou com os tanques no Palácio da Justiça e desalojou os fulanos, prendeu vários. Ainda conseguiu resgatar duzentas e tantas pessoas que conseguiram sair vivas de lá, fora as dezenas, eu não sei o número exato, de vítimas do tiroteio, das balas dos terroristas e do incêndio, mas foram muitas. E por isso conseguiu resgatar duzentos e quarenta pessoas, saíram vivas. Evidentemente, os terroristas foram presos, isso foi em 1985. Décadas depois, os terroristas foram anistiados e voltaram para casa. Mas, como a estratégia agora, a mudança de estratégia da esquerda aqui, passando do estratégia do terror para a da sedução, não está dando muito certo. Inclusive, nas eleições, no primeiro turno das eleições aqui, o candidato da esquerda, Antanas Mocos, teve vinte e um por cento dos votos contra quarenta e cinco do candidato do presidente Oribio, Juan Manuel Santos, contrariando e chocando todas as expectativas da esquerda, porque estavam fazendo tamanho barulho em torno do Mocos, que parecia que ele ia se eleger papa. Então, os camaradas logo deram troco. Já estavam preparando isso há muito tempo, evidentemente. Então, soltaram aí a sentença, condenando o coronel Laças, há trinta anos de cadeia, pelo sumiço de onze das pessoas que estavam dentro do Palácio da Justiça. Agora, você imagina a dificuldade, porque o negócio tudo pegou fogo, né? Dezenas de pessoas carbonizadas. Então, chegou onze, teve onze que aparentemente não conseguiram localizar. Do fato de que não conseguiram localizar onze cadáveres no meio de algumas centenas, então concluíram que o exército havia sequestrado essas pessoas, torturado e matado. Conclusão lógica, né? Vocês compreendem, né? Tinha lá seiscentas pessoas lá dentro, né? Centenas ali morreram carbonizadas. Outros morreram à bala, né? Mortos pelos terroristas. Então, faltou onze no final, o que que pode ser? É claro, quem matou os onze? O coronel Laças. É claro, é uma questão de lógica elementar, né? Então, montaram, logo em seguida, dos acontecimentos, ainda em oitenta e seis, tentaram montar um processo contra o coronel Plásticos. A única que testemunha que eles conseguiram, para dar algum fundamento à suspeita, foi, tiveram bem, enfim, foi um ex-soldado que estava preso, cumprindo pena pelo crime de falso testemunho. Ou seja, o carregel já é testemunha falsa oficialmente. Ele estava lá preso, então ele escreveu um depoimento, dizendo que ele tinha visto o coronel Plástica Vega levar essas onze pessoas para a escola de cavalaria, enchê-las de porrada e matá-las. Então, esse depoimento foi entregue à justiça já em 1986, e os juízes examinaram, falaram, isso aqui não tem pé nem cabeça, além de um sujeito com o testemunho não é aceitável de maneira alguma, porque os caras já estão condenados por falso testemunho. Como é que você vai pegar como testemunho um cara que já está condenado por falso testemunho? E nenhum, se o cara estivesse condenado por, sei lá, por crime de exploração do lenocínio, por crime de pedofilia, por crime de assalto a mal armada, ainda é possível, mas estar condenado justamente por crime de falso testemunho. Então, tentaram montar essa farsa já em 1986, baseado nesse testemunho. Os juízes leram aquilo, falaram, quer saber, fiz testemunho no cu, isso aí não serve para nada. E o negócio foi esquecido. Também, um dos motivos para rejeitar isso é que apareceu um outro testemunho de um sargento, se não me engano, um cabo ou sargento, que disse o seguinte, diz, olha, este camarada que deu esse testemunho aí, ele não saiu aqui da prisão não, ele estava aqui o tempo todo, nós ficamos assistindo televisão e ele não pode saber nada do que ele está dizendo que sabe. Bom, então a coisa foi esquecida. Mas, passados 20 e tantos anos, 25 anos, decidiram montar de novo essa farsa, essa palhaçada sinistra contra o coronel Plaça Vega. E usaram como testemunho exatamente o quê? Esse mesmo papel de 1986. que, primeiro, era o testemunho de um sujeito já condenado por falso testemunho. Segundo, já tinha sido impugnado pela justiça. Eles desenterraram essa merda e, quanto ao outro testemunho, que afirmava que esse sujeito não podia ter observado nada, porque ele estava lá na cadeia, que ia passar da noite assim em televisão com o outro, esse foi simplesmente ignorado e jogado fora. Também tem o outro cara que, dos 11 desaparecidos, teve uma senhora que viu lá algumas das cenas do Palácio da Justiça sendo ocupado pelos terroristas e onde aparecia ela. E ela disse, olha, peraí, eu não estou desaparecido da coisa nenhuma, eu estou aqui, sou essa aí, sou eu, porra. Sabe o que fizeram com o testemunho da mulher? Ignoraram, jogaram fora. Quer dizer, esse negócio é, evidentemente, é a farsa mais, na verdade, pueril. Porque eu li, não li o processo inteiro, evidentemente, mas da parte que eu li, eu, quando soube desse negócio, fiquei de orelha em pé. Porque a certeza saiu dois ou três dias atrás. Temos aqui uma testemunha aqui. Félix, que dia que saiu a testemunha? Três dias. Três dias. Temos aqui o Félix Sacedo, que é o diretor da Fundação Hayek, que me convidou aqui para fazer as conferências. Sentença, então, saiu três dias atrás.